O Primer Computer Interaction, como o nome indica, tem como objeto o estudo de interação entre pessoas, utilizadores e tecnologia, computadores, na sua versão inicial, a HCI quanto isso iniciou o desenvolvimento há bastantes anos atrás. Ao abordar a interação pessoa-tecnologia é importante considerar diversos aspectos. Em primeiro lugar, a evolução tecnológica. É fundamental entender que aquilo que é atualmente a interação pessoa-tecnologia é radicalmente diferente daquilo que há há 10 anos, há 20 anos, ou ainda mais há 30 ou há 35 anos. Basta pensar naquilo que são os interfaces que hoje utilizamos, por exemplo, com telemóveis, através dos ecras táteis. Por outro lado, é importante notar e considerar a evolução do mundo social. A interação pessoa-máquina tem tido desenvolvimentos muitíssimo assinaláveis por via daquilo que é a intensidade da utilização, por uma variedade de utilizadores e, portanto, através do alargamento da tecnologia a numerosos grupos sociais. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer uma variedade de abordagens que existe ao pensar na interação pessoa-máquina e também na variedade de objetivos no estudo, de estudo, no quadro da interação pessoa-máquina. Uma variedade de temáticas que são objeto de trabalho e que passam desde o simples design de interfaces pessoa-máquina até ao design de relações entre pessoas mediadas pela máquina. É, portanto, fundamental considerar o desenvolvimento histórico que ocorreu nos últimos 50, 60 anos no que respeita à tecnologia, quando se posicionam os problemas da interação pessoa-máquina. Desde o paradigma designado muitas vezes por elétrico ou eletrónico, se que entendermos, em que os computadores eram grandes mainframes, grandes computadores, funcionando à base de válvulas, em que a interação pessoa-máquina era uma interação física, direta, a programação era feita diretamente movendo e alocando diferentes posições às válvulas, passando pelo paradigma simbólico, se quiserem, em termos dos eventos históricos, em que a interação é feita através de cartões perfurados, como provavelmente algumas pessoas se lembram ou conhecem. Num paradigma textual, a interação pessoa-máquina é feita explicitamente através de texto. Esta era a forma de comunicação com as máquinas no quadro do sistema operativo MS-DOS da Microsoft. Através, sobretudo, dos trabalhos da Apple e depois importados para os sistemas Windows atuais, temos um paradigma gráfico e, portanto, este desenvolvimento histórico passa pela ideia de nós abrirmos, fecharmos janelas, corresponde a uma quebra com aquilo que era o interface textual com a máquina e, atualmente, estamos num paradigma embodied ou numa tradução direta corporizado, em que a nossa interação com as máquinas é cada vez mais através do tato, através da vista, através, portanto, dos nossos sentidos básicos. Considerar este desenvolvimento histórico é fundamental para se entender aquilo que tem sido o desenvolvimento da interação pessoa-máquina. Ao mesmo tempo, é importante que se reconheça que o estudo da interação pessoa-máquina deve, no quadro dos trabalhos de educação e formação, dirigir-se a uma compreensão da interação entre pessoas e não ficando num nível meramente instrumental. É muito importante o design de bons interfaces com as máquinas, mas é igualmente importante o design de interfaces que permitam a comunicação e a colaboração entre pessoas mediadas, mediada essa colaboração, através das máquinas. No quadro da interação pessoa-máquina, vale visitar rapidamente três grandes paradigmas que surgem e que nós podemos identificar na literatura. Em primeiro lugar, a ideia da interação como forma de agrupamento humano-computador, muito na ideia de que este agrupamento é a unidade de análise básica quando se pensa em trabalho, a interação pessoa-máquina. É esse agrupamento humano-computador que constitui o objeto de análise. Há um segundo paradigma em que o computador, como se reconhece, é muito imaginado por simetria à mente humana e a mente e o computador, neste segundo paradigma, são elementos simétricos e constituem, digamos, processadores de informação que são agrupados. Um terceiro paradigma coloca a interação e o conhecimento como ações humanas situadas e mediadas pelo computador. Portanto, retira o foco da interação com a máquina e coloca o foco progressivamente na interação entre pessoas, mediada essa interação pelas máquinas. Ou seja, ideias, conceitos, significados, palavras, tornam-se substitutos de referentes concretos na ausência dos objetos. Esta ideia de mediação enraiza-se nos trabalhos de Vygotsky quando ao reconhecer a impossibilidade de uma relação direta sujeito-objeto cria esta ideia de mediação e a noção de artefacto de mediação. Fala-se em Vygotsky e naturalmente nas pessoas que trabalham na lógica e no desenvolvimento feito por este autor. É importante reconhecer que a mediação não é um fenómeno humano. A mediação existe e é entendida como algo que faz parte da relação entre entes, não apenas naturalmente os seres humanos. o gesto, a expressão facial, uma variedade de elementos que nós utilizamos para comunicar e que reconhece-se que essa comunicação é mediada naturalmente por este tipo de elementos. Podemos também considerar aquilo que são artefactos. Aqui a palavra artefacto é usada ainda com mais propriedade e um exemplo interessante é o conjunto dos artefactos que nós utilizamos para alimentação, para comer. É importante notar que estejamos numa civilização ocidental ou numa civilização asiática, o uso destes artefactos constitui exatamente uma acumulação, elaboração e transmissão de conhecimento social que está exatamente na origem da forma e do modo de utilização destes artefactos. No quadro das tecnologias pode ser interessante olhar, por exemplo, para os instrumentos, os artefactos, se nós quisermos, de mediação que temos numa aplicação tão conhecida como o PowerPoint. Temos uma variedade de elementos que nós podemos usar, de ferramentas, se quisermos, que medeiam a nossa ação. Esta mediação que é feita, agora já num paradigma gráfico, através, por exemplo, do sistema Windows, é um dos exemplos talvez mais fortes do modo como ferramentas potentíssimas de mediação têm vindo a facilitar e a mediar o trabalho dos utilizadores na sua relação, no seu interface com as máquinas. Os artefactos são, portanto, moldados pelo contexto social e cultural quando são usados. Quem se lembra das primeiras versões do sistema Windows, por exemplo, recorda-se que este sistema foi evoluindo e, portanto, as ferramentas, os artefactos utilizados, foram progressivamente refletindo as experiências das pessoas. As propriedades estruturais dos artefactos, bem como o conhecimento da forma como eles têm sido utilizados, vão progressivamente moldar o desenvolvimento desses mesmos artefactos. Muitos dos artefactos utilizados, nomeadamente no campo das tecnologias, são criados e transformados na própria atividade e, portanto, transformam ou transportam, melhor, uma cultura particular. É importante notar que a utilização dos artefactos é um meio de elaboração e transmissão de conhecimento social. Veja-se, por exemplo, as ferramentas de que nós dispomos no Facebook, que constituem exatamente um exemplo fortíssimo desta característica de mediação deste tipo de aplicações. Convém reconhecer que nós podemos considerar artefactos físicos ou artefactos conceptuais e reconhecer o seu papel importantíssimo na mediação quando se utiliza a tecnologia. Os artefactos, quer físicos, quer conceptuais, têm esta propriedade de expandir as nossas possibilidades na manipulação e transformação de objetos. É aquilo que se passa, por exemplo, quando nós utilizamos um sistema Windows e apagamos um documento ou fazemos, delitam um documento, arrastando para o caixa de lixo. Está, portanto, a chamar-se a atenção para o facto de que, quando utilizamos um artefacto, esse artefacto nos fornece poder, fornece poder ao sujeito no processo de transformação, quando atua sobre ideias, mas, ao mesmo tempo, restringe a interação, uma vez que outras características do objeto poderão manter-se invisíveis para o sujeito. É esta dupla face da utilização de artefactos que convém aqui reconhecer. Por um lado, o abrir possibilidades, por outro lado, restringir a ação e a interação do utilizador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto